Uma câmera residencial registrou tudo. Às 2h38 da manhã, o carro branco para no fim da rua. O motorista é um policial militar. Sete minutos depois, chega esse carro preto. Dentro dele tem outro PM e uma garota. Minutos mais tarde, o veículo branco se aproxima com o farol alto. O motorista encosta e já desce atirando, mas é recebido com mais disparos do outro policial. Às 3h30 da madrugada, a rua está cheia de viaturas da PM e do corpo de bombeiros. Diógenes Ferreira da Costa chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu e morreu. Ele era soldado do batalhão de choque da Polícia Militar de Goiás. Tudo aconteceu nessa rua que fica no setor leste Vila Nova, em Goiânia. No asfalto, ainda tem marcas de sangue do policial baleado. Por quatro anos, Diógenes manteve um relacionamento amoroso com a moça que estava no carro com o outro policial. Mas, segundo ela, eles já estavam separados. Sem mostrar o rosto, a garota aceitou falar com a nossa equipe. Então, não era um relacionamento assumido, que todo mundo sabia, que tinha em redes sociais. A moça ainda fala que está sofrendo ameaças. Deu uma polêmica muito grande. A culpa não caiu em mim. A responsabilidade foi minha. A culpa foi minha de ele ter morrido. Sendo que... Eu não tive culpa. Eu não tive culpa. Eu estava solteira no momento. Estava desimpedida. E foi uma fatalidade, uma fatalidade. Ele agiu por impulso, saiu do carro atirando, não pensou. O deito é matado eu. Esse morador disse que ficou assustado com o barulho na porta da casa durante a madrugada. Aí eu levantei para ir ao banheiro. Aí eu ouvi um choro, mas eu pensei que não era nada grave. Voltei e deitei normal. Aí quando foi mais tarde, o choro de novo. Aí que eu deparei que tinha acontecido isso aí. Por toda manhã, a movimentação de policiais do choque na frente do IML foi grande. O corpo foi liberado por volta de uma da tarde. Ninguém da família quis gravar entrevista. Diógenes tinha 30 anos de idade e estava na PM há três anos. Diógenes tinha 30 anos.